Então pessoal, meu nome é Klaus Gai, eu sou do Rio de Janeiro e estou aqui no último dia de evento do Pablo Palcar. E assim, eu vim trazer para vocês a experiência que eu estou tendo com os áudios, que eu escuto todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pessoal, está sendo transformador, está sendo uma mudança que eu estou tendo na minha vida. Eu estou indo em busca dos meus sonhos e em busca do meu sucesso. O sucesso não é somente relacionado a dinheiro, e sim ajudar pessoas, ajudar pessoas a se tornarem ricas, a se transformarem também na vida. Então escutem os áudios que vai transformar a vida de vocês também. Forte abraço, fique com Deus.